A BABELADE A BABELADE Pra começar, temos que girar Qual que vai ganhar? Vamos apostar Vamos lá, tá no sangue Nossa gang vai com tudo pra vencer É BABELADE BABELADE É BABELADE É BABELADE BABELADE Agora você está me irritando A BABELADE Não tem nada A BABELADE Está atrasado. É o segundo dia do Torneio Justiça 5. E se a G-Revoluções perder essa luta, parece que a Bega vai mesmo dominar o mundo do Beyblade. Tá bom, Garland. Eu acho que você é o próximo, cara. E olha, vamos ver se você acaba com isso, porque já está chato. Ah, não se preocupe com o Brooklyn. Ele só quer que você ganhe para ele não ter que sujar as mãos, Garland. Não esquenta. Não tenho a menor intenção de perder. Que bom que está confiante. Agora dá licença enquanto eu tiro um cochilo. A situação é a seguinte, gente. Os Bega Bladers estão liderando com duas vitórias e um empate. Se ganharem a próxima luta, acaba tudo para a G-Revoluções. Mas não pense que o Tyson e a equipe dele vão dar mole. Está longe de terminar. A equipe da Bega está pronta, mas onde está o próximo lutador da G-Revoluções? Estamos esperando, mas não tem ninguém aqui. E mais importante, quem é o quinto lutador deles? A torcida está ansiosa. Ela quer saber. Caramba, isso já está me deixando nervoso. Por que está segurando o Tyson, afinal? Bem, amigos da Beyblade, aqui é Brad Bass junto com a J. Topper. E a J., eu acho que o Tyson está chegando ao estádio. É isso aí, Brad. Mas ainda não sabemos quem vai lutar contra o Garland. Os caras ainda nem escolheram um lutador. Acho que seremos eu e o Tyson. Estamos contra a parede. É hora de revelar nossa arma secreta. Prepare-se, pessoal. Chegou a concorrência e o Tyson não está nem um pouco afim de perder essa luta. E falando em perdedores, parece que o Boris está gostando disso. Cuidado com o que diz, Brad, porque o Boris pode estar no comando ano que vem. Bom, conseguiu chegar. Pensei que tinha amarelado o Tyson. Eu cheguei. Mas não sou eu que vou lutar agora. Se liga. Minha nossa, eu não acredito no que vejo. Ah, incrível! É a guinada dos fatos mais estranhos que eu já vi, Brad. Outro dia mesmo, o Kai esnobou seus antigos colegas e agora entra para a G Revoluções. E é tudo legal. Eles precisavam de um quinto lutador e caramba, tiraram a sorte grande com o Kai. Olha, parece que o bebê chorão correu para a mamãe. Acho que não, Garland. E nós decidimos que o Kai vai lutar na próxima rodada. Olha só! A G Revoluções escolheu o Kai como quinto lutador e, de acordo com o capitão da equipe, o Tyson, o Kai vai enfrentar o Garland na próxima rodada. Bom, vamos nessa. Ou vocês da BEGA estão apavorados demais para terminar o torneio? Ah, por favor. Eu odeio te lembrar isso, Hillary, mas o Kai perdeu a luta nas classificatórias da BEGA. Acham que vão ganhar da gente com este lutador batido? Aí, Brooklyn. É melhor você levantar e ir rápido. Temos problemas. O Kai é traidor! O Kai é traidor! O Kai é traidor! Aí, Brooklyn. É você. É você que eu quero. O Kai jogou a luva e desafiou o Brooklyn para a luta. Agora a pergunta que não quer calar. Ele vai morder a isca? Vocês lembram do que houve no último encontro dos dois? Ah, qual é? Por que eu? Parece que é com você, Brooklyn. Você consegue! Você é o melhor! Ah, por que eu tinha que me escolher? Ele é seu, Garland. Me desculpe, Brooklyn, mas eu acho que não. Hã? Tá bom, presta atenção. Quem fala é seu treinador. Tá me entendendo? Essa luta é toda sua, Brooklyn. Vai! Voltamos ao torneio Justiça A5 e o Kai desafiou o Brooklyn para a próxima luta. Brooklyn! 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 Kai Tyson, espero que perceba que o empate não é uma opção. Não é a mim que tem que convencer, Tiff. Vamos, Kai! Se perdermos, essa é o fim da linha, Kai. Você consegue, cara. Ganha pela equipe, cara. É isso aí. Entra lá e mostra a eles do que você é capaz, Kai. Vai! Não esquenta, Tyson. Eu sei o que tenho que fazer. E vou fazer. Uau! Sente só, Jota. O Stadion treme enquanto o Kai se prepara para ter a sua vingança contra o novato Brooklyn. Eu esperei. E agora chegou a hora. Destino. Chegou a hora. É a minha vez. O quê? Eu simplesmente não acredito em que estou vendo. Por que eles trariam derrotado para enfrentar o Brooklyn? A G Revoluções está cometendo um erro fatal. Está confiando no Hard Metal System contra o talento puro. Bom, a Jota, o que pode nos dizer sobre o novato Brooklyn? Pelo que eu vi, a arma secreta desse garoto é sua habilidade natural. Ele tem uma Beyblade e a da que ele chama de Zeus. Cuidado com o ataque especial dele, o Rei das Trevas. Nunca se sabe quando ele pode te coroar. E qual é a situação do Kai? Ou se ama ou se odeia esses veteranos das Beylutas. A Dranzer é poderosa, mas não esqueça que ela perdeu para o Brooklyn antes na luta de classificação. Numa palavra, Brad, o Kai quer vingança. Não sei por que você pulou a minha vez, Hero. Ah, colega, Arlan, devia se dar um tempo. Admita, se o Brooklyn não pode ganhar do Kai, por que você acha que pode? Você e eu sabemos que isso não vai acontecer. E agora ele vai ficar com toda a glória no meu lugar. Tudo bem, gente, hora de dar uma olhada no estádio. Eles chamam de Euro Euforia e foi inspirado numa cidade gótica da Transilvânia. Eu tive a chance de dar uma olhada nele de manhã e é bem difícil. Hora de apresentar os jogadores. Representando os Bega Bladers, vamos receber o Brooklyn contra o Kai. Ah, de novo não. Isso é uma total perda do meu tempo. Ela disse que está enganada. Então olhe e aprenda. Grande coisa. Então você tem um brinquedinho novo, Kai? Ah, isso aí não vai fazer a menor diferença. Ridículo. Rapaz, quem esse cara pensa que é? Tudo pronto, galera. Jogadores, queiram tomar suas posições. E vamos lutar bem, Blade. Essa agitação toda está me dando um nó na barriga. Quer sentir, Jota? Ah, não. Eu acabei de comer, Brad. Três, dois, um. Let it rip! Vai, Drunzer! E começa a luta! Vamos lá! Eles estão se estudando e não se sabe quem será o primeiro a atacar. É, como eu pensei. É fácil demais. Mas eu acho que eu vou terminar logo. Vai, Drunzer! Ah, garoto. Agora você está me assustando. Não, o Kai está sendo arrasado. E desse jeito, o Brooklyn vai ganhar a luta antes do Kai perceber o que atingiu ele. Tá dizendo que o nosso Hard Metal System é completamente inútil contra ele, T? Não! Kai! Pensamento positivo, gente. Pode ser? Temos que ficar juntos, como uma equipe. É, mas... Continua! Anda! Isso aí! É isso aí! Pra que se incomodar? Você sabe que não pode ganhar. Está desperdiçando meu tempo. Agora eu entendi. Sabe, a princípio eu achei que podia me derrotar, Brooklyn. Mas eu acabo de descobrir que eu mesmo estou me derrotando. E a partir de agora o jogo muda. Eu acho que já está na hora de esquentar um pouco essa luta. E quando ela esquentar, você vai se queimar. Manda ver. Mas não pensa que eu não tenho os meus truques. Compreendeu a parada? É fácil demais. É fácil demais. Eu tenho que ir mais fundo. Tenho que buscar energia aqui dentro. Preciso de mais energia. Eu tenho que ir mais fundo. Tenho que buscar energia aqui dentro. Eu preciso de mais energia. Eu não sei o que está acontecendo, mas está começando a sair fumaça desta luta entre Brooklyn e U-Kai. Literalmente. E agora? Não pode ser. O que está acontecendo? Está saindo fumaça da Beyblade e do Kai. O que está havendo? O que há com o Kai? Tem algo errado. É, eu sei. Eu sinto isso. Agora eu entendi. E eu acho que o Kai também descobriu o segredo. O quê? O que é? Acho que já sei. Para ganhar usando uma Beyblade Hard Metal, você tem que buscar força dentro de si. Tem razão. Você está falando em recorrer às emoções. E dependendo da personalidade do lutador, emoções diferentes podem ser usadas. No caso do Kai, a Beyblade dele é abastecida ao perceber sua ira. Sério? Eu diria que esta luta está longe de acabar. Cara, eu queria poder explicar o que está acontecendo, mas tem uma vibração estranha no estádio. Oh, mas como é que ele fez isso? E de onde tira tanta força de repente? Muito estranho. Tem alguma coisa esquisita. Ah, eu estou preocupada com o Kai. Achou mesmo que ele está legal? Kai! Cara, ele podia responder para pelo menos a gente saber o que está acontecendo. Tyson, temos que fazer alguma coisa. E rápido! Ainda não. Deixa ele jogar. Eu não sei o que é, mas eu sinto que ele tem alguma estratégia. Pelo menos eu espero. Mas Tyson, não podemos! Não! Não temos que interferir. Essa luta é do Kai. E nós só temos que ficar olhando. Eu preciso de mais poder. Quanto mais raiva eu sinto, mais forte eu fico. Me chamam de maluco, mas eu posso jurar que aqui é o setor de não fumantes. Isso não é fumaça, maluco. É a energia que o Kai está mandando para a Drunk. Atacar! Finalmente apareceu alguém que quer jogar. Ah! Ah! Mas, no final vai ser tudo igual e você vai acabar perdendo. Não aposte nisso. Perder, perder, não vai acontecer. Perder, perder, não vai acontecer. Perder, perder, não vai acontecer. Eu preciso ir bem mais fundo dentro de mim e encontrar a raiva. E agora? Isso já está ficando estranho demais. É. Eu preciso reunir toda a emoção que eu tenho. É a minha única chance de ganhar. O quê? Parece que a luta está começando a ficar do jeito do Kai. E se o Kai continuar mandando energia para a Drunk, você pode conseguir o que quer. Estou sentindo. Eu sinto a força. Todas as equipes estão prontas para lutar. Vão corrar sem busca da vitória, custe o que custar. Força, fé e inteligência são as nossas armas. E a onda é a bola com o sul. Vamos lá. É muito simples. Bay Blade é o que temos dentro de nós. Mas o que é isso? Liguem para a assistência porque isto aqui vai explodir. Atacar! Perder, 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 não vai acontecer. É isso aí. Você pegou ele, Kai. É! Conseguiu! Perder, 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 não vai acontecer. Perder, 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 não vai acontecer. O que houve? O Brooklyn nunca perde. Ah, bom. Parece que sempre tem uma primeira vez para tudo. Seja honesto, Hiro. Você acha que o Brooklyn ainda pode ganhar essa? O quê? Eu achei que ele era a nossa arma secreta. Mas agora eu tenho dúvidas sobre ele. Por que o Brooklyn está começando a parecer humano? Não vai acontecer! Nada mal, Kai. Você está melhorando. Na verdade, você começou até a me preocupar. Mas, depois de pensar sobre o assunto, eu me toquei. Não foi uma estratégia brilhante, jovem Kai. Desafiar o Brooklyn foi um erro. Eu estou te dando nos nervos. É um péssimo hábito, eu sei. Então vamos logo ao que interessa. Essa não. Impossível. Como é que ele faz? Mesmo se usar um lance igual ao do Kai, o pensamento dele não vai ser o mesmo do Kai. Mas, tem que ter uma explicação para isso. Esta luta está ficando mais estranha a cada minuto, Ajota. É, parece que eles estão travando jogos mentais. Legal. Como pode ver, eu sou um invulnerável aos seus ataques. Então, tudo o que tentar contra mim vai ser totalmente inútil. Sabe, Ajota, eu venho cobrindo o Beyblade há anos e nunca vi tanta fumaça e espelhos numa só luta. Então, segura onda, Brad, porque eu sinto que estamos indo para uma grande final. Cara, o que ele está fazendo lá? O Kai continua atacando, mas não consegue chegar perto nem para arranhar o cara. É porque a Beyblade do Brooklyn consegue, de algum modo, absorver os ataques. O Brooklyn está tentando absorver o poder do Kai? Então, esse é o poder dele? Alguém quer, por favor, explicar de onde ele tira tanto poder? Parece que nós vamos perder. Aí, dá pra calar a boca, Daiichi. Essa luta está longe de acabar. É, mas... Somos uma equipe. E haja o que houver, um tem que acreditar no outro, entendeu? Tá bom. E se acreditarmos, talvez possamos mandar energia pra ele. É, tem razão. Pode estar certo. Bom, então vamos tentar. Podem contar comigo. Tá bom, também tô nessa. Aí, Kai! Você consegue! É, não desiste, cara! Dê o máximo! Ah, cara, é incrível. Eles ainda acreditam em mim. Sabe, eu tô até gostando. É. Mas, infelizmente, tudo sempre tem um fim. Até você. É, eu acho que não. Hã? Na luta anterior, eu provei o seu verdadeiro poder. Mas não vou deixar ele me derrubar. É. E o engraçado é que você não pode derrotá-lo. Então vai olhando. Ah, peraí. Eu já te ouvi dizer isso. E agora olha pra você. Totalmente indefeso, como uma criancinha. Fica de olho. Ah, como disse? Eu disse pra ficar de olho. Porque agora eu vou te mostrar do que eu sou capaz. Peraí. Do que você está falando? Tá bom, me mostra. Você não é nada. Está na hora de provar isso de uma vez. É isso. Eu não vou desistir. Nunca. Não até te jogar no chão. Eu não vou ser derrotado. Isso não é um... Eu vou destruir sua força sombria. Você não consegue. Obrigado, Dranzer, por ter resistido por mim. E eu só peço que você resista até eu acabar de uma vez com o Brooklyn. E não vai demorar. Tá bom, Kai. Se você quer que eu acabe com o seu sofrimento, eu acabo. Kai, cria juízo e desiste. Anda, Kai. Lembra que é só um jogo. Não, Daiti! Não, não vai demorar. Me larga! Eu já falei pra me largar! Não! Sai da frente, Jeff. Não temos que ajudar eles sem fazer nada. Aí, gente. Dyson! Kai, eu sei... o quanto você quer ganhar. Está na hora de terminar, Brooklyn. E eu vou fazer de tudo pra ganhar. Kai! Eu vou fazer de tudo pra ganhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL